Eu não consegui ir àquela reunião da escola. Estou dando muito colo. Será que ela não comeu direito porque eu não decorei a lancheira? Eu não deveria deixar ele assistir a tanto desenho. Existe um jeito certo de ser mãe? Eu sou uma mãe real, humana, que acolhe, que comete falhas e dá o seu melhor. Uma mãe que encara o desafio de ser mãe sem julgamento. A melhor receita para a maternidade? A sua. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.